Márcia! Não tem nada por cair com a máquina aqui nela Lá na quadra Lá na quadra Lá no São Paulo Quem perdeu Quem perdeu Como é que é o nome que temos? Lá atrás Lá dentro Ai eu sei Amém Muito bom Lá, m恐 ilha Lá no wish A caixa Quase carro noite emorada E a gente vê como merece o mundo. 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 Não, tudo bem Dilma, vamos